A Primeira Vez A Primeira Vez que o Paraíso me acolheu Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A Primeira Vez que fui Prefeito O Vento dizia o Paraíso vai crescer A Primeira Vez que fui Prefeito A Primeira Vez que fui Prefeito Senti no olhar do povo a esperança renascer Aprendi com velhos e crianças E a vida mudou no paraíso E muito se fez Quem me dera ser Prefeito outra vez E muito se fez Estas coisas não acontecem só uma vez Se com amor se faz O povo não esquece mais Cresceu aos olhos e o povo viu E ele quer mais uma vez Vai batendo o coração O povo sabe quem trata bem Marquei o dia, marquei a hora Sete de outubro, vote no quinze Doutor Roberto e Breno A nossa segunda vez E muito se fez Quem me dera ser Prefeito outra vez E muito se fez Estas coisas não acontecem só uma vez Se com amor se faz O povo não esquece mais Cresceu aos olhos e o povo viu E ele quer mais uma vez Vai batendo o coração O povo sabe quem trata bem Marquei o dia, marquei a hora Sete de outubro, vote no quinze Doutor Roberto e Breno A nossa segunda vez 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 Doutor Roberto e Breno Doutor Roberto e Breno